Segura, respira. A gente vai voltar lá em 2017, que foi o ano que uma música que era para ser trema de um leve beba virou a minha primeira música de trabalho e a gente emplacou bacana naquela época. Foram mais de 150 mil visualizações no Facebook e eu fiquei muito feliz que aquela época, 2017, era muita coisa. Isso era muita coisa no orgânico, só contando com o público que a gente tinha. Então a gente vai voltar lá nas miga louca para a gente poder fechar. Quem lembra, canta com a gente. Quem não lembra, curte que eu quero ver. É o que, Bruninho? Tá feita. Presta atenção. E na frente do espelho, cabelinho de lado, batom no tom vermelho, vestidinho apertado. E eu já tô pronta pra sair. E não me liga que hoje eu vou me divertir. E hoje eu tô soltinha, sem mais arrepender. Se hoje eu tô na farra, você pagou pra ver. A culpa é toda sua. Você tá largado, jogado na rua. Vamos lá. Para de me perturbar, nem sei que horas vou chegar. E não adianta, agora que acabou, querer beijar a minha boca. Eu tô curtindo a noite junto com as miga louca. E as miga louca. Para de me perturbar, nem sei que horas vou chegar. Se tivesse ensaiado, não tinha ficar tão bonito. E na frente do espelho, cabelinho de lado, batom no tom vermelho, vestidinho apertado. E eu já tô pronta pra sair. E não me liga que hoje eu vou me divertir. E hoje eu tô soltinha, você vai se arrepender. Se hoje eu tô na farra, você pagou pra ver, hein? A culpa é toda sua. Você tá largado, jogado na rua. Não adianta, agora que acabou, querer beijar a minha boca. Eu tô curtindo a noite junto com as miga louca. E as miga louca. Para de me perturbar, nem sei que horas vou chegar. E não adianta, agora que acabou, querer beijar. Eu tô curtindo a noite junto com as miga louca. E as miga louca. Para de me perturbar, nem sei que horas vou chegar. E para de me perturbar, nem sei que horas vou chegar.